Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Gurias, no vídeo de hoje eu quero testar com vocês essa caneta universal para sobrancelhas que eu recebi da Bella Femme. Pra mim é uma super novidade, porque até então eu só conhecia aquelas canetas para sobrancelhas que eram chanfradinhas, sabe? E essa aqui não, ela tem uma pontinha totalmente diferente. Ela imita um delineador em caneta, ó. Até então eu não conhecia. E ela é no tom marrom, por isso que a torna universal. Então dá para usar todos os tipos de sobrancelha. E também serve como delineador mesmo. Eu já utilizei como delineador e eu gostei bastante do resultado. E agora eu vou aplicar junto com vocês na sobrancelha pela primeira vez. A intenção dessa caneta, eu acredito que não é preencher como se fosse um lápis normal, né? Porque senão ela vai ficar super grossa. Eu acredito que a intenção é usar como se fosse um tebore mesmo, aquele aparelho de microblende, né? Que aí tu vai fazendo tipo uns traçadinhos assim, imitando uns fiozinhos da sobrancelha normal. Que aí assim vai ficar um pouquinho mais natural, né? Então vamos tentar fazer isso? Eu espero que vocês gostem da resenha. Um beijo e vamos ao vídeo. Então eu vim aqui mais pertinho para vocês verem como eu vou aplicar. A pontinha dela é super macia, tá? Então vamos fazer como se fosse uns pelinhos, tá? Vamos imitar os pelinhos. Ó. Para preencher, realmente, é onde a gente tem falha. O legal é que se a gente ir esfumando... Tá vendo? Porque aquela outra canetinha a gente conseguia fazer um traço leve aqui embaixo. E essa a gente não consegue traçar aqui embaixo, né? Porque senão ela vai ficar muito marcada. Olha, eu gostei. Parece bem certinho uns pelinhos. Se tu pegar a canetinha aqui na pontinha, é ainda mais fácil de fazer. Porque se tu pegar aqui, ó, rente a ponta, o teu traçado vai ficar mais grosso. Então sempre pegue... Até o pincel mesmo de esfumar, por exemplo, pegue na pontinha, que aí o traçado fica mais fininho. E mais perfeito. Aí pra esfumar essa canetinha, eu vou utilizar esse pincelzinho aqui, que é o pincel de escovinha, né? Então a gente vai passar aqui, ó, pra dar uma camufladinha. E aí pra dar aquela finalizada com chave de ouro, sabe? Eu vou utilizar esse pincel aqui, que é um pincelzinho língua de gato bem pequenininho. E um tonzinho de corretivo um pouquinho mais claro que o tom da minha pele. E vou fazer um contorno aqui ao redor da minha sobrancelha pra emparelhar aqui onde que tá um pouquinho de esparelho, tá? Então só vamos preencher aqui, ó. Todo ao redor. É legal colocar uma cor um pouquinho mais clara com o tom da tua pele na parte de baixo. E uma corzinha normal na parte de cima. Que aí na parte de baixo dá uma iluminada, sabe? Tu não precisa usar um iluminador. Prontinho, gente. Olha só a diferença que dá entre a sobrancelha preenchida e a sobrancelha que não está preenchida. Eu gosto bastante de preencher a sobrancelha porque muda, né, o visual. Olha só. Eu aprovei essa caneta porque realmente... Realmente, claro que não é pra te aplicar ela assim, deitadinha, igual a chanfrada, tá? Tu tem que fazer os pelinhos pra ficar mais natural possível, pra ela não ficar tão chamativa. E inclusive, eu testei aqui a durabilidade dela. Eu coloquei na água, estreguei, passei demaquilante e continua assim, ó. Ela é bem difícil de tirar, tá? Ela dura bastante, tanto não precisa se preocupar com isso. Eu amei, sinceramente, eu adorei demais. Essa nova invenção da Bella Femme, que pra mim é uma super novidade. Tá muito aprovada porque a diferença é gritante, né, gente? Com certeza eu vou usar muito e vai aparecer muito aqui nos tutorais de maquiagem. Eu espero que vocês tenham gostado também. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!